Olha só quem tá de volta aqui ao Jornal da Manhã, sentimos sua falta, Langani. Bom dia. Eu também, estava com muita saudade. Bom dia, feliz ano novo, feliz ano novo a toda audiência também. Antes de fazer a pergunta crucial que eu tenho pra fazer agora pra você, queria que você me lembrasse qual foi a cotação que o dólar fechou agora em 2023, pelo menos aproximada. 4,85. 4,85. Agora tem um ex-economista do FMI que tá projetando agora pra 2024 um valor de R$ 4,50. É uma previsão muito otimista, né? Você sabe que o brilhante economista Roberto Campos dizia que o dólar foi feito pra humilhar os economistas. Quando a gente se mete a fazer projeções da taxa de câmbio do dólar, a gente erra. E aí ele tá fazendo uma projeção de 4,50, né? baseado num superávit comercial muito forte do Brasil. Ou seja, o Brasil exportando muito mais do que importa o que de fato aconteceu, Lívia, no ano de 2023. No entanto, o investimento estrangeiro direto, aliás, acabou de sair o dado no Banco Central, caiu, né? Pelo menos no acumulado até novembro, aproximadamente 40%. Então, de um lado, entra a dólar, aumenta a oferta de dólar, isso que faz com que o preço do dólar caia, mas, por outro lado, sai dólar via investimento estrangeiro direto. Ou seja, qual força vai prevalecer no ano de 2024? Há também uma expectativa de queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Diminuindo o prêmio pra investir lá nos Estados Unidos, os investidores vão buscar retorno, prêmio, em outros países, em economias emergentes como o Brasil. Então, isso atrai mais dólar para cá, aumenta a oferta de dólar, o preço do dólar cai. Só que a taxa de juros também cai no Brasil. Então, de novo, qual é o efeito aí que vai prevalecer? O fiel da balança vai ser as expectativas macroeconômicas e, principalmente, o fiscal. Se o governo der uma sinalização fiscal positiva no corte de gasto, aí o mercado financeiro, os investidores, os empresários, os agentes econômicos vão acreditar mais no Brasil. Isso vai fazer com que o dinheiro migre mais para o Brasil e o dólar caia. Agora, se a direção for contrária, de um governo mais gastador, não tão responsável do ponto de vista fiscal, aí pioram as expectativas macroeconômicas e, aí, isso se reflete numa taxa de câmbio maior. Eu, particularmente, não compro a ideia do R$ 4,50, eu estou mais para R$ 5,10, pode me cobrar, Lívia, no final do ano. Vou lembrar disso. Por enquanto, a única sinalização de corte do governo até agora é corte em gastos tributários, não em despesas do governo, o que não seria suficiente, então, só cortar gastos tributários. Rapidinho para a gente fechar. Não, é fundamental que haja uma reforma administrativa, tornar esse Estado mais eficiente. Quando a gente fala em cortar gastos, não é que vai cortar gastos sociais e ter um arrocho fiscal. É cortar gastos naquilo que é possível cortar, e justamente para sobrar mais dinheiro para investimento ou para gastos sociais, e isso também tem um efeito benéfico sobre as taxas de juros de mercado. Muito obrigada, Alangane. Até já. Até. Tchau.